Estamos aqui no Batom na Caneca com a Pilsen da Pedro Riense, com 4,8% de teor alcoólico. Um creme muito bonito, uma coloração um pouco mais curva. O aroma clássico da Pilsen Brasileira, uma American Lager, o aroma de cevada, uma cerveja leve e refrescante, de sabor muito agradável. Com uma persistência bem leve e fica alguma coisa da carbonatação. A Pilsen da Pedro Riense. Estamos aqui com um Panzerotti clássico de tomate, orégano e muzzarela da Panzerotti e companhia. Delicioso! Continuando com as cervejas da Pedro Riense, a Red Ale. A Red Ale da Pedro Riense, ela até tem uma coloração bem próxima do que a gente espera de uma Red Ale. Eu demorei a pegar, por isso que o creme já foi, mas teve um creme interessante. O aroma é muito bom! O caramelo não é tão intenso no aroma e está bem harmonizado com o malte. É uma Red Ale muito interessante, com uma pegada levemente adocicada, algo de defumado. É uma Red Ale com uma complexidade bem interessante, a da Pedro Riense, de 4,8% de teor alcoólico. Esse adocicado fica na persistência. E uma coloração muito bonita, a Red Ale da Pedro Riense. Fechando a trinca da Pedro Riense, a IPA. A IPA, de 6,5% de teor alcoólico. Um creme muito consistente. Uma coloração de um dourado mais escuro, levemente turco. Um aroma interessante de lucro, mas não tão intenso quanto eu esperava. É uma IPA de uma trinca-bilidade muito alta, com um amargor no sabor não tão intenso. E o amargor se destaca mais na persistência. Acaba sendo uma IPA de maior trinca-bilidade. O teor alcoólico de 6,5% não se destaca. Interessante, a IPA da Pedro Riense, aqui no Batom na Caneca. Evento no Planetário da Gávea, Rio de Janeiro. Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. Apresentação, professor César Beixoto.